É hora da sua mensagem no WhatsApp 991 11 14 43 Olá Nicomédias, boa tarde, estou te assistindo em Timóteo, Minas Gerais Balança Timóteo, aí tem audiência Quero homenagear todas as mulheres da minha cidade e também todas as fãs do Balan Geral Olha que gracinha aí, você pode mandar sua mensagem também É Próxima Jário, pergunta aí a Camila Oriol se eu posso agradecer as mensagens aqui em nome das mulheres Posso? Posso, então eu vou agradecer Porque eu não sou mulher não, eu vou agradecer em nome das mulheres Oi Nico, boa tarde Não sou mulher não Oi Nico, boa tarde, gostaria de parabenizar todas as mulheres Em especial a mulher que me trouxe ao mundo Minha mãe Glória E também as duas lindas meninas mulheres que eu trouxe ao mundo Filhas Crislane e Franciane Uma mulher parceira Minha irmã Liliane e tia Maurícia E sem esquecer também de todas as guerreiras mulheres da aviação onde trabalho Parabéns pra nós, mulheres Tá dado o recado aí, a gente falou de mulheres em profissões aqui ó Aí ela cobrando a tarifa de 3,90 lá ó Vida longa pra você, feliz dia internacional da mulher Obrigado pela mensagem, próxima Boa tarde a todos E pode dizer, alguém fala todos e todas né É Linguagem inclusiva a todos né, todo mundo gente Deixando uma homenagem especial pra minha esposa e filha Mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito excede ao de rubis Citou provérbios 31,10 Uau! Parabéns para as mulheres nesse dia especial Separado pra reconhecer o seu valor diário Que Deus continue derramando toda sorte de bênção sobre a vida de vocês Principalmente a minha esposa Flávia e minha filha Brenda Belíssima homenagem aí As suas mulheres lindas aí O Washington Luiz Esse aí não perde uma né Próxima Oi Nicomedes Manda um abraço e um beijo pra minha filha Eloísa E minha esposa Maria Geralda Sou o Expedito do Jardim Atalaia Elas estão beijadas e abraçadas aqui no BG Valeu Expedito Boa tarde Nico Aqui é Tatiana de Corrego do Laje, Caratinga Hoje fui surpreendida pelo meu filho Gabriel Guimarães Olha o conteúdo dessa carta, amei Olha o Gabriel, é outro Gabigol, Gabigol Aí ó Todo Gabriel é bom né rapaz Você conhece algum Gabriel que não presta? Conheço nenhum, é nome de anjo rapaz Esse menino aí que tá no áudio aí ó Tá doido, você é um anjo Queria que o Gabriel, o Gabigol queria que ele fosse meu genro cara Se eu tivesse mais uma filha As duas que eu tenho, uma já tá casada, a outra não A outra não Gabigol Mas se eu tivesse uma outra filha seria pra você Gabriel, ele escreveu Mamãe Não tem que ler, tô na ação diferente né Mamãe Você é a mulher Mais importante que existe Te amo Que massa hein meu Põe aplauso, bate aplauso pra mim hein Põe aplauso, bate aplauso Cadê os meninos do Banco Nordeste pra reforçar a nós hein? Vocês não vieram hoje não hein? Aí Tatiana arrebentou, próxima Olá Nico, sou a Viviane Doutinópolis Hoje a minha mensagem é pra todas as mulheres que são guerreiras Amigas e companheiras Nós mulheres somos fortes Mães e companheiras Parabéns pra todas nós Nesse dia tão especial É a Viviane Márcia Belíssima homenagem Próxima Boa tarde Nico, parabéns pra todas as mulheres em especial A minha mãe por toda dedicação e amor Assinado o Sérgio aí ó Boa Sérgio, um beijo pra sua mamãe Só não pôs o nome dela aqui né Nico, boa tarde, estou parabenizando minha querida esposa Maria Helena E gostaria que você mandasse um feliz dia das mulheres Porque ela é guerreira, minha vida não teria sentido sem essa grande mulher Obrigado Nossa, a mensagem top E eu tô emocionado aqui ó pai, porque eu amo as mulheres aí Tá doida, eu não tenho nenhum problema com mulher não Por que esses homens que agredir e cometer, matar, fazer violência Pelo amor de Deus Olá Nico, boa tarde, me chamo Marcos, moro no Nova Vila Bretas E hoje quero parabenizar todas essas mulheres lindas e maravilhosas Que fazem parte da minha vida Especialmente minha esposa Fabiana Minha mãe Laura, ó Fabiana A Laura Dona Laura, desculpa, Dona Laura Fabiana, Dona Laura É... E minha sogra Lúcia Que pra mim também é uma grande mãe Cadê a sogra hein? Qual que é a sogra dele aqui lá, mulher? Deve ser essa aqui ó Essa aqui É Ah, não sei o que, não sei o que Minha sogra Que pra mim também é uma grande mãe Parabenizo também a você Eu? Mas por que? Parabenizo também Chamei de novo Não sei o que, me chamo E hoje quero parabenizar todas essas mulheres lindas e maravilhosas Quero parabenizar também a você Você brinca demais Marcos Parabenizo também a você e toda a equipe Ah tá Sua equipe nota mais que mil Entendi, entendi Você pôs nós no meio Entendi Ufa, que susto Abraço pra todas essas mulheres maravilhosas Não brinca comigo nesse negócio Não Boa tarde Nicomédi Felício Falou meu nome e sobrenome Tudo bem com vocês? Tô bem, graças a Deus Vou enviar um abraço pra minha esposa gata Aí pelo dia das mulheres Ligados nesse programa jornalístico Que é mil Abelaí e Marta Aí vocês ficaram falando que Abelaí era o velho da lancha lá Que ele mostrou uma foto na lancha Aí ó Vocês respeitam Abelaí Eita A pegada da Abelaí Será que ele não tava querendo apresentar o Balanjo Geral Não Jairão Com essa roupa aí? É Diz o Jairão Que Abelaí Você pode chegar aqui É mas aí você tem que me derrubar Abelaí Aí é difícil Que o contrato tá renovado Ô Abelaí Não vai apresentar nada aqui não Fica quieto no seu canto Feliz Dia Internacional da Mulher Pra sua esposa Marta Um beijão pra ele Daqui a pouco tem mais Jairão Tô esperando sua mensagem 9911 1443 Na volta eu vou declamar uma poesia Aí Gabigol Nós vamos arrebentar Eu acho que vai dar certo Vem comigo Hora de intervalo aqui no Balanjo Geral Primeiro né Do Dia Internacional da Mulher Não Primeiro do Balanjo Geral Do Dia Internacional da Mulher Meio dia e 35 Eu volto já já Ao Vivaço